Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse tutorial aqui bem prático, eu vou ensinar como calcular o consumo de tijolos. Pode ser tijolos, blocos, enfim, toda a parte de parede pode ser calculado nesse modo. Aqui, vamos trabalhar com tijolo aqui, eu escolhi um tijolo, podia ter escolhido um bloco, mas eu escolhi esse tijolo de 6 furos. A gente vai trabalhar aqui, tem as metragens do tijolo, a gente vai trabalhar com esse 19 centímetros, o comprimento dele e a altura dele de 14 centímetros, ok? A gente vai agora, como é que a gente vai calcular o tijolo? A gente vai dar o tijolo de 6 furos, a gente vai calcular o 14 vezes 19 centímetros, esse valor dá 0,0266. Mas isso não interessa para a gente, tá? O que interessa é o metro quadrado do tijolo? Essa conta é simples, a gente vai pegar 1 dividido por 0,0266, que vai dar um total de 37,59 e os quebradinhos, tá? Ou seja, para cobrir uma área de 1 metro quadrado, vai precisar de 37,59 tijolos. Simples, né? Então, a gente tem aqui, ó, a minha figura A, que eu já separei aqui. A gente tem que calcular as paredes, calcular as aberturas e uma observação aqui, ó, o pé direito é de 2,60, ok? Então, aqui a gente sabe que a gente tem duas paredes de 5,30, uma parede aqui de 3,65, uma de 1,20. As aberturas, duas portas de 80, por 1,10, por 1,10, 80 por 1,10, 70 por 1,10, tem uma janelinha aqui e outra janela maior. Então, vou botar esse cálculo aqui, ó, paredes, botei todas as informações, somei todas as paredes, deu 26,05. Mas, parede a gente tem que somar, tem que fazer, multiplicar pelo pé direito. Então, foi multiplicado, tivemos um valor total de 64,73. Esse valor a gente vai usar no final, tá? Esse valor total aqui, calculado pelo pé direito. Aberturas, coloquei aqui também a quantidade, tinha duas portas iguais, coloquei duas, fiz o cálculo delas, tudo, e a gente vai usar também esse valor aqui no final, de 7,59, a gente vai usar no final. Agora, a figura B, é o que essa figura aqui? Ela é a figura do oitão, tá? Que ela está em planta baixa, o meu oitão, uma água para a esquerda, outra água para a direita, tá? Então, assim, a gente vai imaginar aqui, que naquela superfície tem o oitão, vai aparecer aqui de um lado e vai aparecer aqui do outro, ok? Então, tem o oitão aqui e o oitão aqui. Então, vamos passar aqui. Então, é o seguinte, ó, eu tenho, para a gente calcular, eu preciso da altura do meu oitão, altura do pontalete e a base dele. Só que é o seguinte, a gente vai calcular a metade, a metade de um oitão, que a gente fez aqui, ó, altura vezes base. Então, ele vai dar um total de 2,0935. Ele tem esse valor aqui, só que eu preciso ter esse valor aqui e mais os dois do outro lado. Então, eu peguei essa parte aqui e multipliquei por 4, né? Já inteiro, a gente multiplicou o oitão, deu 8,374. Tá? Então, é partezinhas pequenas que a gente não pode deixar passar, tá? Quando vai calcular, às vezes, na faculdade, no técnico, aparece muito disso. Então, a pegadinha vai te mostrar aqui uma parte para te calcular. Tu não pode esquecer de calcular outra parte e esquecer também que tem o outro lado com o mesmo oitão, tá? Então, aqui, ó, finalizando, é bem fácil, ó, paredes mais oitão menos aberturas. Entendeu? Ó, peguei minhas paredes, meu total, meu oitão menos abertura. Então, deu um valor de 68,514. Aqui embaixo, eu peguei o total, a área do tijolo, que deu lá 37,59 e foi uns quebradinhos, coloquei aqui até 4 números depois da vírgula, multipliquei e dei um total geral, tá? Esse total geral aqui, eu fiz um acréscimo de 10%. Por quê? Na obra, a gente sabe que quebra o tijolo, às vezes, coloca para um lado, vai manusear, deixa cair. Então, é bem fácil de quebrar. Então, a gente colocou um acréscimo de 10%. Então, aqui é 257, tá? Eu fiz um acréscimo, então, eu peguei o meu total geral, mais o meu 257 e somei. Deu agora sim, deu 2.833. Só que eu vou arredondar, né? A gente não vai comprar um lá no material de construção, comprar 2.833 tijolos. Então, a gente arredonda para cima, tá? 2.900 tijolos para aquela área que a gente tinha ali. É simples, fácil, sucesso, tá? Vocês vão usar bastante isso aqui. For usar bloco de concreto, outro tipo de tijolo, faça a mesma coisa lá, calcule a área do tijolo que você vai usar. Você vai usar em pé ou deitado, o cálculo já é diferente. Então, é isso aí. Sucesso, pessoal. Tchau! Tchau!